Estrada nobre, traçada em três filhos, dificuldade e a caça, eu preso em si o caminho Não pego nenhum atalho, que vem fácil, vai fácil, eu gosto do nível raro, dificuldade faz parte No jogo da vida vivemos a reclamar, queremos milagres, mas nem tentamos procurar a chave para abrir o caminho Se a vida fosse fácil, nada faria sentido, menino, tira essa lágrima do rosto Chorar é honrado, mas ter medo é o oposto, eu sei que não é fácil a correria que cê faz Mas o que cê planta hoje, amanhã vai desfrutar, rapaz, viva tranquilo, sem medo de evoluir Se estresse na alma, porque a impede de sorrir, quer ser feliz, então pare de se preocupar Amanhã nem existe, e já pense em se matar Entenda, a morte é uma passagem, é simplesmente o início da viagem É tipo um jogo, tem as fases pra passar, a morte é um chefão que temos que enfrentar Entenda, a morte é uma passagem, é simplesmente o início da viagem É tipo um jogo, tem as fases pra passar, a morte é um chefão que nós temos que enfrentar Na hora certa, cada um com seu relógio, alguns horários de verão, adiantando seu velório Mas e moleque, se acha certo adiantar, algo que é natural, não vale a pena se matar Tá com medo? Vai orar, pede a Deus proteção Força, icora, sabedoria e união, para toda essa nação Para toda essa nação Entenda, a morte é uma passagem, é simplesmente o início da viagem É tipo um jogo, tem as fases pra passar, a morte é um chefão que nós temos que enfrentar Entenda, a morte é uma passagem, é simplesmente o início da viagem É tipo um jogo, tem as fases pra passar A morte é um chefão que nós temos que enfrentar A morte é um chefão A morte é um chefão A morte é um chefão É um chefão que nós temos que enfrentar